Todo mundo sabe o gosto Todo mundo me pergunta Por que sou apaixonado Teu amor é aventureiro E me deixa embriagado Todo mundo tem a chave Do teu lindo apartamento Teu telefone não para Tudo isso é um tormento Eu só queria Te envenenar de paixão Ser o amor de tua vida E ter a chave do teu coração Você me maltrata Mas eu te quero Dos teus amantes Sou o mais sincero Você me maltrata Mas eu te quero Dos teus amantes Sou o mais sincero Todo mundo sabe o gosto Do batom que você usa Sabe a marca do perfume Que envolve a tua blusa Todo mundo me pergunta Por que sou apaixonado Teu amor é aventureiro E me deixa embriagado Todo mundo tem a chave Do teu lindo apartamento Teu amor é aventureiro E me deixa embriagado Teu amor é aventureiro E me deixa embriagado Teu amor não para Tudo isso é um tormento Eu só queria Te envenenar de paixão Ser o amor de tua vida E ter a chave do teu coração Você me maltrata Você me maltrata Mas eu te quero Dos teus amantes Sou o mais sincero Você me maltrata Mas eu te quero Dos teus amantes Sou o mais sincero Você me maltrata Mas eu te quero Dos teus amantes Sou o mais sincero Você me maltrata